Olá a todos, eu hoje queria vos mostrar aqui um produto que eu acho que é bastante interessante nesta fase do início de 2014 porque desceu recentemente de preço por causa do lançamento das novas GTX 760 ou pelo menos toda a série 7 da GTX. Porquê que eu acho que isto é interessante? Porque como desceu bastante preço, está a cerca de 180€, 190€, 170€, esta especificamente foi comprada por 169€. E porquê que é interessante? Porque por este valor tem uma performance bastante boa para jogar em Full HD sem comprometer demasiada carteira, portanto não é que 169€ não seja já bastante para muitas carteiras, mas pelo menos eu posso garantir que conseguem jogar qualquer jogo neste momento em Full HD com detalhes altos e com bastante bom desempenho. Eu vou aqui abrir este artigo para nós vermos o que é que traz cá dentro, mas dado o preço que foi também não deve trazer muitos extras ou se é que traz alguns. Vamos descobrir. uma caixinha toda bonita, é que está, parece-me que abrir isto ao contrário. Vamos mas o que é isto? Isto parece aqui uma prenda. Eu acho que isto deve-se abrir aqui de alguma forma. Ahá! Aqui está, são os extras. Então o que é que nós temos? CD de instalação, o QQ Quick User Guide, nada de especial. O adaptador de alimentação, o adaptador de alimentação. Caso a vossa fonte de alimentação não disponha do conector de alimentação adicional para as placas gráficas, coisa que qualquer fonte de alimentação minimamente decente deveria ter. Caso não tenham, é melhor arranjarem outra fonte de alimentação. E temos aqui um conector para ligar o vosso ecrã mais básico ou mais antigo ao conector de EVI porque as placas atuais já não trazem estes conetores. Já são antigos e analógicos e portanto já não são muito usuais. Praticamente já não veis nenhuma gráfica com este conector a não ser aquelas placas mesmo de entrada de alheio. vamos fechar isto, vamos colocar aqui para dentro e aqui está ela. Vamos retirar aqui com cuidado. vou retirá-la aqui do pacote antistápico. E aqui está ela. Como podem ver, tem dois ventiladores. esperemos que tenham uma refrigeração suficiente. Em princípio sim. Também deverá ser bastante silenciosa porque é típico com este tamanho de ventilador. Como podem ver, ocupa dois slots. Portanto, uma situação bastante normal também hoje em dia. Logotipo, conector para a energia para o tal adaptador que eu mostrei. de resto, é bastante bonita até. Dois heatpipes, que não parecem serem pobre, mas isto também não é muito importante. E aqui tem, esta é a MSI Twin Frozer Gaming. Ela está a um bom preço, por isso procurem se for interessante para o vosso upgrade. em breve, talvez mostremos alguma coisa mais interessante com esta placa. Obrigado! e aí e aí e aí